Oi gente, e aí tudo bem com vocês? Bom dia Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, igual a minha mãe fala Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal É isso aí, é Ela fala até de um jeito diferente com vocês Vou mostrar a comidinha que minha mãe fez Minha cara tá brilhando assim, porque eu passei protetor solar E como vocês sabem, eu fiz o procedimento estético, ó Ainda tô com as coisinhas Vou mostrar a comidinha que minha mãe faz Minha mãe faz uma comidinha top team Arrozinho aqui na panela de gohan Bem gostosinho Vamos bem pra cá Feijãozinho, feijãozinho dela é 10 Ó o tamanho da panela, minha mãe só tem panelão aqui Ó, e um franguinho Olha esse frango com batata que minha mãe fez Delícia, né? Ela fez, só que a gente não vai comer agora Porque a gente tá indo comer pastel No Vandinho, que é na cidade vizinha aqui Ituverava Vou tampar aqui Ela fez também Saladinha Pra quem gosta aí Saladinha de Beterraba E essa outra saladinha aqui De repolho Ai gente, muito bom Ó, já tamo aqui na estrada Já E tem uma cidadezinha aqui do lado da minha Gente Que é pequenininha Dá pra ver a cidade inteira Aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver Essa é a cidadezinha, ó Entrada da cidade, né? Que é do lado da minha São Benedito Ó, e a Ó, até que Ainda bem Quer ver? Até ali o final Já acabou já a cidade É bem pequenininha Antigamente não tinha nem escola, né mãe? Aí, pronto Final Final da cidade Já acabou Dá tchau, gente Tchau É aí Vamos comer pastel? Aê Vamos comer pastel? Vamos Aê A entradinha de Ituverava Chegamos Chegamos Chegamos, Yuri Olha lá, Yuri Olha aqui, ó Tchau, pessoal Oi, pessoal Oi, pessoal Ai, meu Deus Oi, sensual Oi, é Oi, sensual Chegamos Olha, pastel do Vandinho É o melhor, gente A gente daqui de Ituverava Vamos Vai ter medo Vai ter medo Vamos 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 ter que sentar aqui, ó Nossa, tá muito cheio Mãe, não tem mesa E agora? Oi? Não tem mesa E agora? Acho que a gente vai ter que ficar em pé Até dizer o que é bom a mesa A gente veio aqui pra comer o pastel aqui no Vandinho, né? Eu perguntei pra moça que sabor que tem Ela falou assim Vareia Tem 90 sabores de pastel Tem tudo que pode ter sabor Opa Ai, obrigada Vamos lá As opções ficam ali, ó Meu Deus Não, mãe Mãe Tem 167 opções Só que ali embaixo, gente Vai até os 192 Porque é doce Tem opção vegetariana Tem um monte É muita opção Eu pedi o que eu gosto Que é o de pizza A Sayori também A K pediu carne Que é o de ló E minha mãe pediu só um de carne Mas Eu tô escolhendo o outro aqui É Pra gente ter que comer o que é que é Pra gente ter que comer o que é que é O pastel dele é gostoso É pequeno Eu tô comendo um monte Ó Acabou de chegar o pastel Minha mãe tá colocando aqui a guaraná, né mãe? A maçã é uma delícia, gente Essa guaraná aqui eu recomendo Quem gosta dela É Eu acho ela muito boa Ó E aqui tá o pastelzinho da Mami's Ai, vou pegar a comida Mãe Para, você ia pegar sem nada Nossa, que difícil Olha Obrigada, amor Aqui, ó Vou pegar aqui Nossa, olha que delícia E aqui tem uns molhinhos, entendeu? Tem pimenta Alho E o outro Eu não sei o que é Verdinho Deve ser, né? E aí, o pastel de Mami's Bão, hein? Tá bastante encheiúdo Massa tá crocante Ai, sim, hein? E aí, a torre de carne Nossa E aí, esse caldinho E os molhinhos? Dá uns molhinhos ali Tá Delícia, Yuri Tá gostoso, hein? Vale muito a pena O pastel dela É carne com giló Amor, só você mesmo Bom, né? É Eu não gosto Ó, o pastel da cá Carne seca Com requeijão Muito bom, né, amor? Ah, saiu de cobiçando o seu Peguei no pulo, hein? Saiu de cobiçando o seu, amor Cadê você vai, mãe? Tá Ó, a gente tá indo aqui na gráfica Pra fazer uns adesivos Com a minha logo E Tamo Procurando aqui Ó, mas enquanto isso Eu vou tá filmando E tu verava pra vocês Ó, tem várias lojinhas E aquele povo ali Vocês conhecem? Olha lá A saída Reta Que nem uma tava Olha a saída Magrinha Magrinha A minha mãe Vendo as promoção Mãe Ó, malinha de viagem, mãe Amei Amei Essas valinhas de viagem Bora embora Gente, quando eu vou Vai ler Quando eu estiver indo Pro meu destino Vou filmar todos Pra vocês verem A ida Tudo que eu vou comer Vocês podem ficar despreocupados Que vocês devem saber De tudo da minha vida, tá? Minha, do Yuri Né, Yuri? Como é que é que fala, Yuri? Deixa o seu like Não esqueça Descrever no canal É isso aí E ativa o sininho É isso aí Mãe, você quer ir no crento? O que? É o Nari Ih, crento Isso aí nem existe Não Ah, sai, Yuri Ah, tá lá atrás, ó Já fomos lá Mandar fazer os adesivos E agora eu tô aqui Num lugar Num paraíso Que vem de De tudo, assim Creme Perfume Coisa pra Beleza E E eu quero me acabar aqui, né? Outra vez que eu venho pro Brasil Vou comprar esse creme aqui, ó Giovana Baby Nossa, ele é muito cheiroso Tem um cheiro de bebê Tem ele spray Nossa, será que é bom? Muito bom Olha lá Minha mãe saiu Perdidas Perdidas É Ah, é? Aqui tem um monte de coisa Que a gente nem conhece Deixa eu ver aqui Isso daqui Linho de cabelo A minha mãe Ela não pode ver um lixinho na rua Olha que lindo, gente Ela pega Pra jogar em casa, né mãe? Porque o povo joga na rua Aqui, ó Deixa eu te falar Tá vendo? É A gente tem que tomar Tem que tomar conta da nossa cidade, né? É verdade É, mãe Não pode deixar Não, ficar vendo lixo na rua Faz igual a minha mãe, gente Tem que pegar Já fomos lá comprar as coisas Depois eu mostro pra vocês Que a gente comprou Agora a gente tá indo no mercado Ai, que susto Achei que era um bicho Que nem a minha mãe Nem minha irmã Ela quer ir Mas elas querem comprar alho Sayuri Por que você não quer ir lá no mercado? Só limão Pede Sayuri Sayuri não quer ir no mercado De jeito nenhum, gente Ó, gente Eu vou filmar a cara da Lê Quando eu entrar lá dentro, tá? Tá Vou filmar a minha reação normal Nunca vi isso Um mercado fedeu, pai Minha mãe falou que só vai lá Comprar alho e limão É, né, mãe? Gente Meu Deus Eu vou Eu vou pra cuidar do Rio Porque se não fosse por causa do meu irmão, né? Eu não ia não, tá? Eu não ia entrar lá dentro, não Nossa, mas Não vou nem Não vamos falar nome de mercado, tá? Eu nem sei o nome desse mercado, né? Porque se eu soubesse Vou gravar a minha reação pra vocês E aí, gente? Eu aqui, ó É, acho que é por aqui Gente Olha isso daqui Hum, bom demais, né? Você tá comissando, né? Eu sou da Lê Bom demais Quando eu era criança Eu tomava muito esse daqui, ó Nossa Bom, hein? Olha, agora tem uns diferentes Tem esse daqui Ó E vem um sucrilho pra misturar É, na minha época eu não tinha isso, não Esse daqui tinha, ó Na minha época Com essas bolinhas aqui Que você coloca no Danone Gente, esse daí Que a Lê acabou de mostrar Eu como só as bolinhas do que eu coloco o Danone, tá? Ué? Eu não misturo, gente Porque eu não sei Eu acho que não combina Eu não combino Eu critico, tá? Como chamar de Danoninho Pra quem aí tá com saudade de Danoninho Gente Quem lembra Quem lembra Quem lembra De um Danoninho desse Que você tinha Que pôs palitinho dentro Pra virar picolé Quem lembra É raiz, hein? Ah, então só raiz Eu nunca fiz isso Lelê nunca fez Ai, minha cabeça Não, vendia Parou de prender Vou mostrar pra vocês agora A beterraba Olha o tamanho da beterraba Quase o tamanho da tua cabeça Sai, Yuri Vai Aqui Nossa Goiaba Ó A manga tá 1,85 Goiaba não tem preço As bananas Manguinha Ó a minha mãe chorando ali pelo alho Lê em casa nós consome, gente 3, 4 quilos de alho por mês Nós comem muito alho É, ué Vocês podem imaginar que é muito Mas é muito bom pra saúde Isso aí Agora a gente vai ali no mercado Eu vou pegar uma água de coco bem gelada Ei, gatinha Hello Não vai comprar nada Ó, pra quem gosta de limão Tá 3,98 quilos Ovo Oferta de ovo 13,99 Uma cartela gigantesca Não, minha mãe é delícia Não Aqui, ó Frutas picadas Olha Tá vendo, gente? E eu achando que só tinha no Japão, né? Frutinha picada, ó Morango Maçã Manguinha Quanto que tá o morango? O morango tá 13,98 Eba Ó o cacho de banana aqui Tá 4,98 As melancia Ó o tamanho da melancia Tomate Tomate 3,98 Nossa Olha Batata 12 12 Batata 12 4,98 Olha O tamanho do inhame Olha o tamanzão Grande, né? Gente Olha aqueles ali Limpando o chão Que legal Que legal Sorvete Tá beijando a mamãe Ah, tá promoção Mas tá 23,80 Ó Não tá igual lá no chão Ai, peguei não Tá igual A parte de iogurte Gente, tem iogurte Sem lactose Sem açúcar Tem Bastante Nossa Eu gostava disso aqui, ó Como eu mostrei lá no outro Nossa Olha esse daqui Da vigor De flox Olha De flox Você gosta É Esse daqui É de confete Olha De confete Deixa eu mostrar Esse daqui Olha o danoninho Ah, não acredito Tem até Não sei o que que é isso Mas eu sei que é do Minions Sayori Olha Esses pão aqui Do tamanho Do tamanho Da minha cabeça É A maior Olha esses pães Aqui atrás Grande A cá olhando Um pão ali atrás Pra ver se tem glúte Que tadinha Ela só come comigo, né Ó Nossa, mãe Olha que pão francês Bonito Olha a baguete Olha esses pãozinhos Francês Aqui Posta Nossa Ó Tem muita coisa Aqui no Brasil Pra você se acabar Eu Tava com vontade Tô ainda, né De comer Bolo de chocolate E Eu Eu não sei não, hein Pode ser que eu coma Um pedaço aqui Olha Olha essa variedade De coisas Que tem aqui Olha esses bolos É bolo Que não Acaba mais Nessa, Yuri Olha isso Aqui do outro lado Tem mais Bonito O mercado É verdade, ó Comida pronta, gente Olha que legal Arroz As coisas Tá quanto? Tá O preço tá variável Tem macarrão Acali Vou lá na cá, mãe Amor, quer experimentar um café? É sem açúcar? É um vídeo Já conhece É um café de água Tanto porra Como porra A gente Ele deve ter Esse dia, né Pra um 100% Parabéns E a gente Tem que mostrar A parte da palma Deu Tá por preço Essa tem toda A parte de 10, 13 E 38 O que você acha? E pra quem Tá com vontade De um yakisoba Olha Não Olha isso daqui Peijoada Deixa eu ver O que mais Curry Cadê? Ó Eu tinha visto Yakisoba Aqui, ó Aqui Ó Olha Miojo Meu Então Agora é Deixa eu ver A hora aqui 3 e 37 Nossa Olha, meu amor Ó Ardido A cara gosta Essas coisas de ardido Não Dá um só Um close Aqui onde eu tô Ó Tem bastante Coisa Olha Olha Sério Isso aqui é macarrão Lele faz macarrão Nada É Ué Isso aqui é Arroz Japonês Desse tamanho Aqui Ah Não é não É Olha Mamãe Eu comi demais Meu Deus Macarrão Sem glúten Sem glúten Tá vendo Gente Olha o omo Olha o tamanho Do omo Omo Multiação Minha mãe só usava omo Você ainda usa omo, mãe? Não usa mais, mãe? Não Tá muito caro as coisas Não põe muito perto Brinquedo, mãe Você quer brinquedo? Oi, tudo bom? Não é meu brinquedo Olha os refrigerantes aqui, ó Eu Cabeçou na doce Nossa, oferta Coca sem açúcar Isso aqui é dois litros Tamanho Isso aqui Gente O monstro aqui do Brasil Ele tá monstruoso mesmo Ele tá oito reais e noventa e dois centavos Não, ele tá monstro gordão mesmo Assim, monstruoso, ó O que é? Isso aí é pra acordar, mãe Mas não bebe não Acelera o coração Amor Olha, aqui Budweiss zero Zero o quê? Eu acho que é zero álcool Sem álcool, gente Verde, né? Sério, gosto de verde Lindo Olha Que legal Bom, meu primo disse que o gosso tem jovem Não é não, Sayori Dizem que te enganaram Olha Olha que parte Bunhita de bebida Aqui, olha só O que está Olha, pra quem gosta Tá capagando Minha mãe aqui plena Com os filhos lindos Gente A gente já imprimiu Olha que legal Pessoal Esses aqui são os adesivos A gente imprimiu 500 Tá eu, minha família, né mãe? Me dando todo o apoio, né? Cadê minha mãe? Sempre Oi Eu estou aqui Apoiando, né? A Cá aqui, ó Me apoiando Ó, então A gente vai fazer a distribuição Vamos recortar isso daqui Esses adesivos Vamos dar pro pessoal Porque é isso, né? Todo mundo tem que ir atrás dos seus sonhos Eu estou indo atrás do meu Eu espero muito que vocês tenham gostado De... Espero muito que vocês tenham gostado De ter passado um dia comigo Com a minha família aqui Fazendo compra Comendo pastel As coisas Curte esse vídeo Se você gostou Compartilha esse vídeo Com todos os seus amigos Pra me ajudar E se inscreve no meu canal Um beijo pra todos vocês Tchau Tchau